Desconfiança Isso é tão difícil assim em mim acreditar Seus olhos dizem que não é o fim, eu posso enxergar Até quando vai insistir, tentar fugir, tudo acabar? Triste coração tão sozinho Que você deixou de ouvir a voz Quer contrariar o destino Que sempre foi a favor de nós Triste coração tão sozinho Que você deixou de ouvir a voz Quer contrariar o destino Que sempre foi a favor de nós Feche a porta pra incerteza E vem me amar Se você pensa que pode viver sem mim Tá enganada não, é bem assim A gente sempre foi feliz É só uma fase ruim Desconfiança sei que todo mundo tem Mas não precisa me abandonar Me diz se é tão difícil assim Em mim acreditar Seus olhos dizem que não é o fim, eu posso enxergar Até quando vai insistir, tentar fugir, tudo acabar? Triste coração tão sozinho Que você deixou de ouvir a voz Quer contrariar o destino Que sempre foi a favor de nós Triste coração tão sozinho Que você deixou de ouvir a voz Quer contrariar o destino Que sempre foi a favor de nós Feche a porta pra incerteza E vem me amar Teixe a porta pra incerteza E vem me amar Se você achou o destino Que sempre foi a favor de nós Se eu achou o destino Que sempre foi a favor de nós Obrigado.